Letícia Peixoto e Diogo Viola mantinham um relacionamento há mais de sete anos, que parecia ser forte e duradouro. Mas, com o passar do tempo, Letícia começou a notar algo estranho no comportamento do companheiro. Mesmo após tantos anos, Diogo nunca havia apresentado a namorada para sua família, e ele sempre dava desculpas para isso não acontecer. Além disso, ele passava vários dias longe de casa, alegando estar viajando para casa de parentes ou a trabalho. Infelizmente, Letícia nunca chegou a descobrir quem realmente era Diogo, um homem que levava uma vida dupla, e que quando percebeu que poderia ser descoberto, planejou algo terrível. Mas, antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Tom para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso, e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 170 casos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que sai de terça-feira e sexta às 8 horas da noite. Também, clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação, e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você tem algum caso que queira que eu traga que se encaixe dentro dessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos ficados dados, bora para o vídeo. Letícia Peixoto Fonseca Letícia Peixoto Fonseca tinha apenas 31 anos quando tudo aconteceu, em março de 2023. Ela foi descrita como uma mulher muito alegre e independente, que sonhava em ser engenheira e formar uma família. Na época do caso, Letícia morava em Campo dos Goitacazes, um município no Rio de Janeiro com aproximadamente 500 mil habitantes. Nessa cidade, ela começou a cursar engenharia no Instituto Federal Fluminense, o IFF. Além de conseguir o seu diploma no IFF, foi lá que ela conheceu seu futuro namorado, um homem chamado Diogo Viola de Nadai, de 37 anos. Diogo era professor de química na faculdade que a Letícia fazia, e assim que se conheceram, eles rapidamente se aproximaram e iniciaram uma relação amorosa. Apesar de morar no Rio de Janeiro, o homem nasceu no Espírito Santo, mas se mudou para o Rio a trabalho. Diogo era considerado um homem muito inteligente, tinha mestrado e doutorado, sabia falar outras línguas e tinha conversas muito interessantes. Ele também era visto pelas pessoas como uma pessoa sensível, que não seria capaz de machucar nenhuma criatura. Uma prova disso foi quando a Letícia apresentou o namorado para a família dela, e ele ficou incomodado quando a mãe da mulher espantou um gato para fora de casa. Nada foi feito com o animal, a intenção era apenas não deixar com que ele entrasse em casa, mas isso foi o suficiente para que o Diogo reclamasse e começasse a chorar. Todos acharam a cena muito exagerada, e até a Letícia pediu para que a mãe fosse mais sutil na presença do namorado. A relação dos dois durou mais de sete anos, e durante esse tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Diogo passou a se mostrar uma pessoa muito reservada, não era de conversar e evitava a todo custo tirar fotos. Além disso, ele só comparecia na casa da família da Letícia em eventos grandes, como o Natal e o Ano Novo, Mas, em outras ocasiões, ele não comparecia, pois dizia que precisava viajar a trabalho, ou que precisava sair da cidade para visitar outros parentes. Porém, mesmo a Letícia querendo muito conhecer a família do namorado, ele nunca deixava. Como desculpa, ele inventava que o pai estava doente, ou que algum outro parente havia se acidentado, e nunca apresentou a namorada para a família, coisa que a incomodava muito. Outras coisas que incomodavam a Letícia, além do fato de não conhecer a família do Diogo, eram seus vícios. Ele era viciado em apostas, jogos e pornografia. Por conta disso, ele deixava de pagar inúmeras contas de casa, e deixava em cima da mesa um monte de boletos atrasados. No passado, ele havia sido jogador profissional de pôquer, chegando a participar do Campeonato Brasileiro de Pôquer em São Paulo. Na ocasião, a página de notícias do site oficial do evento destacou a participação do homem, já que, na categoria em que disputou, ninguém juntou mais fichas do que ele. A matéria destaca que, de 160 inscritos, apenas 15 sobreviveram àquela etapa do torneio, inclusive o professor. Na mesa final, ele figurou a sexta colocação. Porém, isso não garantia que ele conseguisse dinheiro para arcar com suas dívidas, o que atrapalhava sua relação com a Letícia. E além de tudo isso, Diogo ainda sofria com depressão, E sempre que se desentendia com a namorada, ele se afundava nos vícios e nos episódios depressivos. Durante os sete anos de relacionamento, a Letícia chegou a se separar do professor algumas vezes, pois ele se recusava a apresentá-la para a família dele. Uma dessas ocasiões aconteceu após uma infelicidade, quando o casal descobriu estar esperando um bebê, mas, devido a problemas na gestação, a Letícia precisou fazer uma curetagem. O relacionamento dos dois terminou após o fato, pois não fazia sentido o Diogo não querer apresentar a namorada grávida para a família. Depois do episódio, Letícia relatou para uns familiares que decidiu voltar com o companheiro, mas que ele chegou a apertar o braço dela durante uma discussão, pois queria ter acesso ao seu telefone celular. Além disso, ele era muito ciumento e controlador. Em uma certa ocasião, os vizinhos precisaram acionar a polícia por conta de agressões contra a mulher. A família nunca foi contra a relação, pois o Diogo era sempre muito cortês com ele, que tratava a todos bem e parecia cuidar da Letícia. Mas esse comportamento mudou na metade do ano de 2022, quando o casal descobriu uma outra gravidez. A mulher ficou muito feliz, pois realizaria o grande sonho da sua vida, que era ser mãe. Mas o Diogo não demonstrou tanta felicidade com a chegada do bebê. Todos perceberam que ele era frio com relação ao nascimento do filho, que mais pra frente descobriram se tratar de um menininho, que se chamaria Hugo. A família inteira presenteou o bebê com mimos, e a única coisa que o Diogo comprou foi uma única roupinha do time de futebol que ele torcia. Com o passar do tempo e a gravidez completando oito meses, a Letícia estava muito brava com o namorado, que ainda não havia a apresentado para a família. Ela então determinou que o nascimento do Hugo era o limite dessa situação, que se quando ele nascesse, se ele não os apresentasse, seria o fim do relacionamento. Quanto mais a situação com a Letícia ficava séria, mais o Diogo se afundava nos episódios depressivos. Nesse período, a vida profissional do homem teve uma mudança brusca. Ele começou a apresentar diversos atestados médicos e teve faltas no trabalho, sem justificativa. Letícia não fazia ideia do que estava acontecendo, e, infelizmente, nunca chegou a descobrir que o seu namorado levava uma vida dupla. Diogo, na verdade, era casado legalmente desde 2010 com uma mulher chamada Érica, também professora da faculdade. Quando começaram a se relacionar, Diogo disse para Letícia que já havia sido casado, mas, na época, estava separado, o que era mentira. A família de Érica também não fazia ideia sobre a existência da Letícia, e viam Diogo como um homem conservador e muito religioso. Para justificar a ausência com a esposa, ele dizia que estava dormindo na clínica de tratamento para depressão, ou que estava em lugares jogando pôquer. E para a namorada, além de dizer o mesmo, também dizia que estava viajando para visitar parentes fora de campos do Goitacazes e até fora do país. Tanto Érica como a Letícia sabiam sobre os vícios de Diogo, sendo que o homem já pediu enormes quantias de dinheiro para ambas. E, ao contrário da Letícia, que nunca havia sido apresentada para a família dele, a Érica tinha uma ótima relação com os parentes do marido. E era isso que o homem temia, que a sua relação fosse afetada com a chegada do bebê Hugo. Diogo morria de medo de que seu relacionamento extraconjugal viesse à tona, pois ele via seu casamento com a esposa como algo sagrado e nada poderia ameaçar isso. Vendo que a sua vida dupla poderia ser descoberta a qualquer momento, ele planejou algo terrível. Um mês antes do ocorrido, a Letícia fez aniversário e a sua mãe fez uma pequena comemoração em família, encomendando um bolo que tinha uma bonequinha grávida com um texto gravado dizendo Vem Hugo! A família inteira estava muito feliz com a chegada do bebê, que, infelizmente, também teve a sua vida interrompida. Diogo estava planejando tirar a vida da namorada e, para isso, pediu uma quantia de 30 mil reais para a esposa para, segundo ele, pagar a dívida de uma aposta. Érica emprestou o dinheiro, que futuramente foi usado para financiar o fim de Letícia. Com o dinheiro, ele contratou quatro pessoas para colocar o seu plano em ação. Um amigo de infância chamado Gabriel Machado, que convidou outros três homens, entre 20 e 21 anos, chamados Dyson, Fabiano e João. Todos teriam participação no crime e receberiam uma quantia por isso. Diogo convenceu Gabriel a aceitar realizar a ação, pois o mesmo possuía três filhas com deficiência e estava precisando de dinheiro para o tratamento delas. Em troca do tratamento, ele teria que tirar a vida de Letícia. O crime foi planejado para ocorrer no dia 1º de março, porém, devido a alguns problemas com a corrente da motocicleta usada, eles adiaram para o dia seguinte. Letícia não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, até porque, naquela semana, o Diogo prometeu que se mudaria com ela para um apartamento nos próximos dias. Devido à mudança, o casal ficou hospedado por uns dias na casa da mãe da Letícia, que previu o que iria acontecer. Dias antes da tragédia, a mulher sonhou que a filha era baleada ao descer do carro, mas não contou para ela, pois pensou que pudesse impressioná-la. A mãe relatou que viu claramente o rosto do Diogo no seu sonho. No dia 2 de março, Letícia comentou com a mãe que o namorado havia pedido naquele dia um empréstimo para ela no valor de 16 mil reais. Ela disse que não tinha e o homem disse que então arrumaria com um amigo. Se a Letícia tivesse emprestado o valor, ela teria custeado a própria morte. Naquele dia, a mulher buscou a mãe e uma tia para um passeio de carro até o apartamento novo. E, quando voltaram para a casa que moravam, viram dois homens em uma moto do outro lado da rua. Elas pensaram que seriam assaltadas, mas o homem que estava na garupa atingiu a Letícia com cinco disparos. Ao ver a filha sendo baleada, sua mãe correu atrás dos criminosos e também foi baleada na perna esquerda. As duas foram levadas para o hospital por um tio, mas, infelizmente, assim que a Letícia deu entrada, ela veio a óbito. devido a isso, foi realizado um parto de emergência e o Hugo nasceu com 30 semanas de gestação. Ele foi transferido para a UTI, mas não resistiu e faleceu horas depois. A família ficou devastada, a mãe da Letícia sobreviveu ao disparo e, enquanto estava internada, percebeu comportamentos estranhos do genro. Assim que contaram para ele sobre a perda da namorada e do filho, ele não foi até o hospital. Na verdade, ele continuou em casa, dormindo, mostrando total indiferença. Por conta disso, os policiais que investigavam o caso começaram a desconfiar do homem e solicitaram um teste de paternidade, mas o Diogo se negou a fazer. Por causa disso, os policiais que atenderam a ocorrência estranharam a sua postura e ele foi preso. Na delegacia, seu celular foi apreendido e identificaram que ele trocou mensagens em tom de brincadeira, como se não estivesse preocupado com o que tinha acontecido com a Letícia. Fora isso, depois da perícia do aparelho, foi constatado que o Diogo tentou apagar as provas do seu celular na noite do caso. O navegador mostrava pesquisas sobre como resetar um celular. A vida do homem foi investigada e eles descobriram que um tempo antes do caso, Diogo faltava no trabalho. Porém, na semana do ocorrido, passou a ir à universidade em dias que não precisava ir, como se estivesse tentando criar um álibi. Ele então foi apreendido e negou o crime. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança e eles identificaram os dois homens na moto por conta de uma foto tirada horas antes onde Dyson e Fabiano aparecem ao lado de um carro que havia sido revistado pela polícia. Naquele dia, a polícia parou um carro que estava em alta velocidade e sem placa onde estavam os dois homens mas não foi encontrado nada ilícito no veículo e eles foram liberados. Porém, antes de irem, os policiais tiraram uma foto da dupla. A foto foi crucial para a identificação deles como os executores do crime. Ao serem presos, eles confessaram que foram contratados pelo professor que prometeu uma quantia superior a 5 mil reais por pessoa. Eles também apontaram João, o dono da motocicleta e Gabriel, o intermediador. Todos confessaram o crime, menos Diogo. Até hoje ele nega o crime, mas o inquérito já foi concluído e não se tem dúvidas sobre o seu envolvimento. Diogo Viola foi o mandante do crime contra a namorada, Gabriel foi o intermediador, Dyson pilotava a moto e Fabiano, o garupa, efetuou os disparos. Se condenados e somadas às penas, os envolvidos podem cumprir de 33 a 105 anos de prisão. Como o caso é muito recente, o julgamento ainda não foi marcado. Os corpos de Letícia e do filho Hugo foram sepultados um dia após o crime no cemitério Campo da Paz. Familiares e amigos realizaram um protesto na frente da sede do Ministério Público do Rio, pedindo por justiça. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Letícia Peixoto Fonseca foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. A CIDADE NO BRASIL Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos. A CIDADE NO BRASIL